O Ministério da Educação prorrogou o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os estudantes têm agora, até o dia 31 de janeiro, para solicitar diretamente ao agente financeiro a renegociação de débitos até o segundo semestre de 2017. Após adesão, o banco tem até 15 dias para finalizar a contratação.